Quais são as linguagens de programação mais usadas na web? Quais são as linguagens de programação que a gente precisa saber, conhecer, para poder construir sistemas web, ou a programação web? Então, o básico de programação web que você vai precisar aprender, essa aqui é a base, é o fundamento de tudo, é o HTML, o CSS e o JavaScript. O HTML, ele forma a estrutura da página. Ele forma a parte básica e estrutural do nosso site, do que a gente está construindo. Aí nós temos o CSS. O CSS, ele coloca estilo na página. Ele diz para a página como as coisas vão se comportar. Cores, qual vai ser o tamanho da fonte, qual que vai ser a cor do fundo. Então, toda a parte visual e estética. E nós temos o JavaScript, que é a parte lógica, a linguagem de programação que vai definir eventos. Por exemplo, o que acontece quando o usuário clicar no botão, quando ele passar o mouse por cima de alguma coisa, é fazer a interação, a parte realmente inteligente da nossa página. Então, essas três são básicas para qualquer pessoa que quer aprender programação web. Elas são a base de tudo. E formam o chamado front-end, a parte visual, a parte onde os usuários vão ter aquela interação direta com a tela. E aí a gente entra em outras linguagens de programação, que são linguagens de back-end, ou seja, linguagens de manipulação de dados, onde vai trazer os dados que precisam alimentar a parte do front-end, a parte visual da nossa tela. A gente tem como principais linguagens web de back-end o PHP, o Python, o próprio JavaScript, que também pode ser usado no back-end, hoje em dia usando o Node.js. Node.js é JavaScript no back-end. E nós temos também o Java, que também é muito utilizado, entre vários outros. E aí entram também os chamados frameworks. Frameworks nada mais são do que subsistemas, vamos dizer assim, ou bibliotecas, programas que foram criados ou formas de trabalhar com uma determinada linguagem de programação para que possa fazer isso de uma forma mais rápida e mais automatizada. É como trazer um resultado pronto de uma linguagem de programação, para que você tenha que desenvolver ou escrever menos código. E aí a gente pode destacar hoje em dia o React para JavaScript, está sendo a biblioteca mais utilizada para a interface gráfica, o front-end. Nós temos o Next.js, que também é um framework baseado já no React, também está sendo muito utilizado. Entre outros, como o Bootstrap, a gente tem o Tailwind e frameworks também de PHP e de Python, como o Laval e também o Django. Então, tudo isso faz parte do ecossistema da programação web. De alguma maneira, em algum momento, você vai ter algum contato ou ter alguma coisa a ver com todas essas linguagens que a gente mencionou aqui. Então, o básico seria HTML, CSS e JavaScript. Também a gente tem aí muito utilizado hoje em dia o PHP, o Python e também a gente tem o Node.js, que seria o JavaScript no back-end. Essas seriam hoje as principais linguagens de programação para a web. E talvez você se pergunte assim, show de bola, muito legal isso daí, mas como que eu faço um site básico, então? Como é que eu faço para criar um site usando essas linguagens aí que você está falando? No próximo vídeo dessa série, eu vou mostrar para você como fazer um site básico. clica aqui no link no vídeo que vai estar aparecendo aqui, né? Eu não sei se para cá ou para cá. Vai ter aí para você assistir. Se quiser também ver o meu curso online completo para se tornar um programador web completo full stack. Forte abraço e até a próxima. Valeu!